Margarida está decidida a contar para Fernanda sobre a morte de Soledade e que Adriano e Bárbara são amantes. A megerada Bárbara ouve tudo e entra fazendo ameaças. Ela então chama Fernanda na cozinha e diz que Gardênia, Jacinto e Margarida tem algo para contar. Devido às ameaças da hiena, Jacinto inventa algo e eles não contam nada. Eduardo visita o padre Bosco e confessa todos os acontecimentos e diz que ele vai se vingar da morte de sua mãe. Jacinto diz Eduardo que já tem as chaves da fazenda que quer alugar e que foi o próprio Aníbal que providenciou tudo. Eduardo conta que pela manhã ele esteve no escritório de Aníbal Lisaldi e que esse o convidou para o casamento da sua irmã, a qual pretende comparecer para acabar com a cerimônia. Jacinto se surpreende quando Eduardo diz que pretende arruinar o casamento de Fernanda e Adriano. Aníbal diz ao pai que não entende porque Bárbara se opõe que eles concretizem a sociedade com Franco Santoro. Com a intenção de seduzir Érica, Camilo a engana dizendo que a ama e que seu casamento será mais bonito que o de Fernanda. Jacinto tenta fazer Eduardo entender que nem o senhor Gonçalo e nem Fernanda são culpados pelas maldades de Bárbara. Mas na opinião dele, Gonçalo é culpado por se deixar manipular pela megera e Fernanda também. E por nunca ter ficado perto de sua mãe e perceber que Bárbara a estava matando. Fernanda perde a Gardênia que chame sua babá Soledade para ajudá-la a se vestir para o casamento. Bárbara ordena a Gardênia que vai dar uma volta com Lúcio e na volta diga a Fernanda que Soledade chegará mais tarde a cerimônia. Bárbara dá um tapa na cara de Gardênia. Priscila e Érica ajudam Fernanda a se vestir para o casamento. Fernanda está triste pois ela queria que sua babá a ajudasse. Érica diz a Fernanda que Camilo a ama. Fernanda diz a Érica que torce para que não esteja enganada. Ela lhe deseja que seja muito feliz, mas aconselha a não confiar em seu irmão. No caminho, Santiago encontra Aurora chorando e se oferece para acompanhá-la até o povoado. Ele pede a ela que vá com ele ao casamento de sua irmã Fernanda, como se os dois fossem namorados. Quer saber mais sobre tudo o que vai acontecer na novela amanhã para sempre? Então se inscreva aqui no canal, deixe seu like aqui no vídeo e ative as notificações. Até o próximo vídeo, noveleiros!